A música chama Xará É, isso é relacionamento, né? Tá ligado? A gente é oriundo, água da mesma maré Mundo do mesmo mundo, axé do mesmo axé Arco-íri do mesmo sorri, aripá do mesmo aripá Ori do mesmo ori, pode deixar, pode deixar Há século, há século, tem que ter, tem que ter Não é túmulo, não é túmulo, de um quintê, pra uma quintê Look do mesmo look, sede do mesmo afã Ouro do mesmo batuque e chuva da mesma manhã Rima do mesmo abafo, sustância do mesmo angu Marafo do mesmo marafo, calundu, é calundu Se perguntam essa pergunta, desassossego do desassossego Amarra é pra sempre ser conta, é negro pra sempre ser negro A gente é canto de coco, os olhos da mesma ilha Sotaque é sítica, boca, um queijo é chua, cola de padilha Você jura, amor? Jura? Mesmo triste o que nos rege A pele escura para uma escura, eu quero a do jeje, do fono a do jeje Entrada da mesma porta, passo da mesma ginga Flor da mesma horta, magia da mesma mandinga No escuro que no escuro, essa poesia de pele escura Sobre o destino cruel e duro, muita ternura, muita ternura A gente é gente calunga, diamba da mesma diamba Malunga da mesma malunga, o samba do mesmo samba É o beijo em só maiúsculo, esse amor no cubículo Crepúsculo do crepúsculo, o vocábulo do mesmo vocábulo Debate no mesmo sururu, embarcado no mesmo lúzio Lundu do mesmo lundu, búzio do mesmo búzio Semba do mesmo semba, se dança da mesma rumba História da mesma lenda, e filho da mesma macumba A gente é penumbra, festa nessa que zomba O riso nessa que zomba, e sombra da mesma sombra Pupila da mesma pupila, alma negra que abusa Trilha da mesma trilha, cruza da mesma encruza Ceia do mesmo cenáculo, conto do mesmo enredo Magia do mesmo oráculo, segredo do mesmo segredo Psss 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 Psss